Em nome do NUCO Benfica São Domingos Benfica da APRE, Associação de Aposentados, Pensionistas e Informados, saúde o segundo aniversário da Casa Cidadania de São Domingos Benfica. Como associação, consideramos que a Casa Cidadania tem contribuído para danimizar a nossa ação a nível local, permitindo-nos contactar com os nossos associados, os freguês de São Domingos Benfica e realizar colóquios. A partir deste espaço com outras associações é uma experiência positiva. Somos uma associação que contribui ativamente para que a sociedade portuguesa respeite e dignifique os seus cidadãos mais idosos. A APRE é uma associação cívica, laica, apartidária, sem fins lucrativos, que promove ações para a qualidade de vida dos seus associados. Como parceiro social, defende os aposentados, pensionistas e informados e estabelece relações de cooperação com outras entidades. A APRE pugna pela dignidade das pessoas, a participação cívica, a transparência, a solidariedade intergeneracional, a cultura de parcerias, a inovação e a convivência democrática. Esperamos retomar no mês de junho as nossas atividades na Casa da Cidadania.